Vamo lá vamo lá, aí está. Ok, está aberto. E agora? Vamos num carrinho deste, embora. Para para trás. Espera aí, espera aí. Tem calma agora, espera aí. Não venham nas listas agora. Acho que fiz merda. Não, certo. Ei, não dá para tirar a meter a mão. Como é que eu não consegui? Foi uma granada. Por isso é que eu disse, acho que fiz merda, é que eu não consigo meter a mão. Eu queria fazer pizzas. Eu queria ir para dentro da carrinha fazer pizza. Ou seja, eu meti-me dentro da carrinha, estou a olhar para ti. Não separem, não separem, não separem. Ai, não via. Vamos lá. Sim. Ei, espetáculo, a visão dentro da carrinha. Olha lá para a frente. Ei, que fixa. E é mesmo fixa. Ah, está a chover. É mesmo fixa. Vamos parar. Oh, oi. O que é que tu passa? O que é que tu queres, oh Pedro? Opa, que cena agora ali. Fiz bronze. Não, antes não entrasse, mas ganhei dinheirinho. Ei, opa, que cena. E nós ali. E nós ali. Não, não fazemos fazer pizzas. E de repente o mamão ali a fazer pizzas para... Foi mesmo fixa. Oh my god. Fui mesmo fixa, acender as pizzas. Do que eu pensei. Do que eu pensei ver uma coisa daquelas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.